Sejam muito bem-vindos meus caros ouvintes para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins e trazendo uma nova temática, a sabedoria divaida. Vamos trazer algumas escrituras abordando a sabedoria antiga em seus ensinos. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima, com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. Vamos trazer aos queridos ouvintes a obra Ashtavakra Gita, que transmite com beleza os ensinamentos essenciais do Advaita Vedanta, composta por um mestre anônimo da escola do grande e sábio Shankara. Ele é um livro de conselhos práticos para os buscadores de sabedoria, bem como uma expressão estática da experiência da iluminação. Oh mestre, diga-me como encontrar desapego, sabedoria e liberdade. Filho, se você deseja ser livre, evite o veneno dos sentidos. Se você deseja ser livre, saiba que você é o eu, a testemunha de todos esses. O coração da consciência. Deixe seu corpo de lado, permaneça em sua própria consciência. Você será feliz imediatamente, eternamente sereno, eternamente livre. Você não tem casta, nenhum dever o prende. Sem forma e livre, além do alcance dos sentidos, a testemunha de todas as coisas. Então seja feliz, certo ou errado, alegria e tristeza. Esses são apenas da mente, eles não são seus. Não é realmente você que age ou desfruta. Você está em toda parte, eternamente livre, sempre verdadeiramente livre, a única testemunha de todas as coisas. Mas se você se vê com o separado, então você está vinculado. Eu faço isso, eu não faço aquilo. A grande cobra negra do egoísmo mordeu você. Eu não faço nada, esse é o néctar da fé. Então beba e seja feliz. Saiba que você é o único, pura consciência. Com o fogo dessa convicção, queime a floresta da ignorância. Seja feliz, livre-se da tristeza e seja feliz. Seja feliz, pois você é a alegria, alegria ilimitada. Você é a própria consciência. Assim como um rolo de corda é confundido com uma cobra, assim você é confundido com o mundo. Se você pensa que você é livre, você é livre. Se você pensa que você está preso, você está preso. Pois o ditado é verdadeiro. Você é o que você pensa. O eu parece o mundo, mas isso é apenas uma ilusão. O eu está em toda parte. Único, sereno, livre, perfeito. A testemunha de todas as coisas. Consciência. Sem ação. Apego ou desejo. Medite no eu. Um sem dois. Consciência elevada. Abandone a ilusão do eu separado. Abandone o sentimento, interno ou externo, de que você é isso ou aquilo. Meu filho, porque você acha que você é o corpo, por um longo tempo você tem estado atado. Com esse conhecimento como sua espada, corte as suas correntes e seja feliz, pois você já é livre, sem ação nem falha. Luminoso e brilhante, você é limitado, apenas pelo hábito da meditação. A sua natureza é pura consciência. Você está fluindo em todas as coisas. E todas as coisas estão fluindo em você. Mas cuidado com a estreiteza da mente. Você é sempre o mesmo. Consciência insondável. Ilimitada e livre. Serena e imperturbável. Deseja apenas a sua própria consciência. Tudo que toma forma é falso. Apenas o sem forma perdura. Quando você entender a verdade desse ensinamento, você não nascerá novamente. Pois Deus é infinito. Dentro do corpo e fora. Como um espelho. E a imagem é um espelho. Como o ar está em todo lugar. Fluindo em torno de um pote. E o enchendo. Assim Deus está em toda parte. Enchendo todas as coisas. E fluindo através delas eternamente. Um pouco você estáościado em todos. E você foi deixado de fazer seu Repensório para receber minha Paianda. Dia deré nº9 death. E você está o princípio. Que você está tend HUD field da casa. Tão para fazer um e-lava A foi. E você está? Amém.